Samba! 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 De janeiro! Samba! De janeiro! Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima! Sempre assim, embaixo, 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 sempre assim! Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim! Embaixo, 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 sempre assim! Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim! Embaixo, 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 sempre assim! Em cima, em cima, em cima, sempre assim! Embaixo, 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 embaixo! Samba! 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 De janeiro! 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 Samba! 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 Muzica! Samba! 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 Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti